Olá, eu sou Vitor Silveira, eu sou especialista em programação neurolinguística, hipnose e inteligência emocional. E hoje eu quero compartilhar com você uma técnica de relaxamento para controlar o estresse. Essa técnica de PNL é bem simples e você pode fazer todos os dias, e com certeza com o tempo você vai perceber excelentes resultados. O objetivo dessa técnica é que você relaxe através de uma experiência imaginária simples. Esse exercício consiste em você alcançar o relaxamento e combater o estresse imaginando uma viagem de treino. Nessa viagem você vai alcançar um leve estado de relaxamento que vai te permitir recarregar sua energia para continuar o seu dia. E como eu disse, com a prática regular você vai ser capaz de relaxar cada vez mais rápido cada vez que fizer esse exercício. Bom, mas vamos à prática então. Para esse exercício, a única coisa que você vai precisar é sentar confortavelmente em uma poltrona ou uma cadeira, ou deitar se você preferir. Quando estiver confortável, feche seus olhos e entre em contato com a sua respiração. Esteja atento ao ritmo da sua respiração. Respire profundamente pelo nariz, libere o ar pela boca, enquanto relaxa todos os músculos do seu corpo. Comece pouco a pouco a soltar o seu corpo e sinta como cada respiração te ajuda a sentir mais relaxado, cada vez mais livre do estresse. Deixe de lado todas as preocupações que você tem no momento. Se dê esses minutos de concentração e descanse. Ofereça a sua mente alguns minutos de paz e depois você vai acordar cheio de energia. Agora imagine que você está em um trem, sentado confortavelmente em uma poltrona macia, fazendo uma longa viagem, se sentindo totalmente confortável e seguro. A paisagem que você vê pela janela é incrível. Você pode ver pela janela do trem montanhas cobertas de árvores, pequenos vilarejos distantes entre as montanhas, riachos de água cristalina e muitas outras paisagens incríveis que te fazem relaxar ainda mais. Enquanto você olha a paisagem por quilômetros e quilômetros, o ligeiro movimento do trem relaxe e lhe ajuda a descansar profundamente. Fique-se o seu olhar no horizonte distante e sinta suas pálpebras cada vez mais pesadas. Agora você só ouve as rodas do trem deslizando levemente no trigo. Enquanto o trem passa, em um passo constante você passa a perceber os músculos do seu corpo completamente relaxados. A monotonia da viagem e a tranquilidade ajudam a descansar. Você pode sentir a calma e a paz que tomam conta de você agora. E você pode aproveitar momentos como esse, de tranquilidade, por essa sensação de paz interior. E você sabe que pode ter isso, cada vez que entrar novamente no trem para essa viagem. O relaxamento é cada vez mais profundo. A viagem continua e pouco a pouco você sente como a energia do seu organismo se torna presente. Começa a sentir suas pernas e braços. Você está mais consciente da sua posição, dos sons ao seu redor. E você percebe que está próximo a chegar ao fim da viagem. Não foi melhor. Foi uma viagem muito agradável e útil. Enquanto o trem vai parando na estação, você percebe o seu corpo sendo tomado por uma energia incrível. E muita disposição para continuar o seu dia e fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Abre seus olhos. Volte para cá. Muito bem. Gostou dessa experiência? Então deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo sobre como foi a sua experiência. Ou me diz sobre qual tema você gostaria que eu postasse aqui. Aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube e me segue no Instagram. Que eu estou sempre compartilhando conteúdo sobre PNL, hipnose e muito mais. Bom, como você pode perceber, esse exercício que eu trouxe hoje, ele é bem simples. Mas ele é muito poderoso. E com a prática regular, você vai ser capaz de perceber que consegue entrar em um estado de relaxamento cada vez mais rápido e cada vez mais profundo. sempre que você quiser ou precisar. Um grande abraço e até a próxima.